Capítulo 371 – Asas da Fênix Acendendo aos Céus Tradução, Cyber Revisão, Zezin, 0QC, Atrocítios Três tornados azuis giravam no palco. Por causa de sua rápida rotação, eles emitiram um som agudo como se um sabre estivesse esculpindo o gelo. Até mesmo os azulejos que eram apoiados por uma formação de matriz foram transformados em pedaços. Se alguém fosse pego nesse vento, seu destino miserável poderia ser imaginado. Esses três tornados eram provavelmente formações de espadas criadas pelo vento. O poder do conceito de vento está em sua capacidade de fundir a espada e o vento. O vento nunca se dispersaria. Se o vento fosse cortado, ainda seria vento. E nesse vento estava contida uma energia de espada que também não desapareceria. A energia da espada tomou o formato de um tornado. Que conceito de vento aterrorizante! Shuyunfei é verdadeiramente um talento abençoado pelos céus, ele já pode ter tocado a origem de todo o vento. De fato um espetáculo raro. Os quatro heróis da tempestade realmente estão à altura da sua excelente reputação. A energia da espada que formou os tornados não pode ser cortada. Eu me pergunto como Lin Ming vai bloquear esse ataque. Todos abaixo do palco olhavam com olhos brilhantes, esperando para ver se Lin Ming seria capaz de parar esse ataque, ou se ele perderia. Quando os mestres trocavam movimentos usando sua força total, era normal que o vencedor fosse decidido em apenas alguns movimentos. Lin Ming viu os tornados formados de energia da espada e soltou um leve suspiro. A compreensão desse Shuyunfei do conceito de vento pode até ultrapassar a sua própria. As seis grandes seitas da região dos cinco elementos haviam estudado e pesquisado seu único atributo por inúmeros anos. Era normal que eles compreendessem os conceitos de seus vários atributos. Quando Lin Ming lutou contra Shianshan, seu escudo-essência da terra também continha uma sombra do conceito de terra. Era só que ele realmente não entendia o conceito de terra, então ele não conseguiu perceber. Agora que ele se lembrou da tenacidade que o escudo-essência da terra havia exibido quando se deformou, mas ainda não quebrou, Lin Ming percebeu que essa era provavelmente uma habilidade que pertencia ao conceito de terra. Lin Ming ainda tinha maneiras para caminhar em seu próprio caminho de artes marciais. Ele se concentrou na semente do deus Herege e começou a girar a verdadeira essência dentro de seu corpo. Ele já podia ouvir as bordas afiadas do vento começarem a cortar sua proteção de verdadeira essência, este era o rescaldo da fusão de energia da espada e do vento. Shuyun fez um bo. A verdadeira essência esta fundida no vento e a energia da espada se fundiu ao vento. O vento é a espada, a espada é o vento, se ele realmente quer esquivar dessa energia da espada, só é possível se ele puder esquivar o vento. Agora morra! A energia da espada entrou em erupção, e os três tornados correram para Lin Ming de todos os lados, querendo estrangular qualquer caminho de fuga. O cabelo de Lin Ming esvoaçava, suas roupas sendo rasgadas pelos tornados. Ele acelerou a verdadeira essência em seu corpo ao extremo e sua mão agarrou a lança pesada profunda e suave. O poder do fogo que estava contido no semente do Deus Herége surgiu de repente. Uuuu! A luz verde que cobria a lança pesada profunda e suave desapareceu. Em seu lugar, um fogo ardente queimando na lança, uma luz vermelha radiante que brilhava como o pôr do sol, fazendo com que todos evitassem olhar para um brilho tão cegante. O que Su Yunfei ficou chocado além da medida, corpo de atributo duplo. Este Lin Ming realmente tinha um raro corpo de atributo duplo do trovão e do fogo. Ele poderia controlar o trovão e controlar o fogo ao mesmo tempo. Não era de admirar que ele pudesse entrar na facção do pássaro Vermelion. Nessa fração de segundo, Su Yunfei não foi capaz de refletir sobre o que estava acontecendo. A lança de Lin Ming pareceu incendiar o vazio, a lança pesada profunda e suave que ondulava com um vermelho escarlate escuro enquanto varria um tornado. De repente, o vento que continha a verdadeira essência de repente pegou fogo. A lança de Lin Ming, para a absoluta descrença de Su Yunfei, quebrou um tornado azul. Depois da energia da espada e do vento se fundirem, não pode ser cortada. Mas, se a energia de origem do vento fosse queimada até não sobrar nada, então o tornado de energia da espada seria naturalmente quebrado. No momento que ele cortou um tornado, Lin Ming de repente sentiu como se houvesse um fogo ardendo em seu coração. O poder do fogo dentro da semente do Deus herege parecia infinito, como se estivesse prestes a explodir a qualquer momento. Isso é. Lin Ming de repente percebeu que este era o resultado de cultivar a crônica divina proibida do pássaro ver milhão por quatro meses e alcançar a segunda camada. O poder do fogo havia se reunido dentro da semente do Deus herege firmemente comprimida. As mudanças qualitativas e quantitativas que ocorreram provocaram uma ressonância dentro da semente do Deus herege. As fórmulas de lei da crônica divina proibida do pássaro ver milhão passaram por sua mente. Lin Ming passou pelo espaço entre os tornados, os pés pisando com a técnica de movimento rock dourado quebrando o vazio quando ele de repente acelerou. As chamas se espalharam, a semente do Deus herege rugiu. Lin Ming de repente empurrou sua lança. Asas da fênix acendendo aos céus. Chamas luminosas se elevarão. O que Lin Ming usou chocantemente era uma habilidade marcial do atributo fogo da crônica divina proibida do pássaro ver milhão. Um fogo furioso estalou, uma fênix carmesim brilhante espalhou suas asas da ponta da lança pesada profunda e suave e disparou. Shuyung Fei ficou chocado. Ele reuniu toda a verdadeira essência e energia de origem do vento que não se dispersou, cortando com a espada. Bang! Um inferno entrou em erupção. A espada cortando com pressa usada por Shuyung Fei naturalmente não foi capaz de parar o asas da fênix acendendo aos céus, ao que Lin Ming havia reunido todo o seu potencial para usar. A energia de origem do fogo queimou o vento, queimou tudo. Logo, a figura de Shuyung Fei foi envolta em chamas. A verdadeira essência que protegia seu corpo tremia severamente e de repente se quebrou. Shuyung Fei voou para trás, seus cabelos e roupas chamuscados em vários lugares. Nesse momento, o poder do fogo tinha mergulhado em seus meridianos, causando graves ferimentos internos. Os discípulos da ilha da divina fênix ficaram chocados. Lin Ming era realmente um raro artista marcial de atributo duplo do fogo e trovão. Não só isso, mas ele realmente estudou um dos principais métodos de cultivo da ilha da divina fênix. Quando ele o estudou? Alguns discípulos de repente se lembraram que apenas alguns dias atrás, houve um anel de fogo extremamente rápido que se espalhou pelo pavilhão árvore para sol. Era como um tornado que de repente cresceu, soprando as folhas da floresta de árvores para sol. Agora que eles pensaram nisso, o centro desse anel de fogo era o pequeno prédio 22, onde Lin Ming estava hospedado. Sem dúvida, aquele que desencadeou esse anel de energia de origem do fogo foi Lin Ming durante seu cultivo. Para ter esse tipo de incidente, precisava de um poder de fogo extremamente puro. As mentes dos discípulos da ilha da divina fênix ainda vagavam nas nuvens como se estivessem em um nevoeiro. Os lindos olhos de Muquianil se arregalaram, ela olhou para o céu com incredulidade, olhando as chamas que ainda estavam queimando. Há quatro meses, ela entregou o pergaminho de Jade que continha a primeira camada da crônica divina proibida do pássaro Vermilhão para Lin Ming. E agora, ele já havia alcançado o estágio da perfeição. Embora esta fosse uma velocidade extremamente rápida, não foi suficiente para fazê-la perder a calma. Mas o que achou inconcebível foi a asas da fênix acendendo aos céus. Essa era uma habilidade marcial que só era encontrada dentro da segunda camada da crônica divina proibida do pássaro Vermilhão. Mas, ela apenas entregou o pergaminho de Jade com a segunda camada para Lin Ming ontem. Nesse curto período de tempo, ele realmente aprendeu. Que tipo de velocidade de aprendizado monstruosa era essa? O peito de Muquianil estava palpitante. Neste momento, ela encontrou os olhos perplexos da velha Yuang. Yuher, o que está acontecendo aqui? Honorável Mestra, Yuher não violou as regras da seita. Quatro meses atrás, eu só passei a primeira camada da crônica divina proibida do pássaro Vermilhão para ele. Foi só quando eu obtivi a permissão da Honorável Mestra ontem que Yuher lhe deu o pergaminho de Jade seguinte, bem como algumas notas complementares. Você quer dizer que ele levou apenas quatro meses para completar a primeira camada da crônica divina proibida do pássaro Vermilhão e então usou isso como base para aprender a asas da Fênix acendendo aos céus em apenas um único dia? Mu o angolhou com um par de olhos encantadores que estavam cheios de graça, tendo certeza de que Muquianil não estava fazendo piadas. Um, deve ser assim. Muquianil sorriu com ironia. Ela sentiu que suas próprias palavras também não tinham credibilidade. Honorável Mestra, mesmo Yuher é inferior ao talento de Lin Ming ao cultivar a crônica divina proibida do pássaro Vermilhão. Quando eu passei a primeira camada para ele, eu só tinha ido tomar um banho, mas quando voltei, ele já havia aprendido a criar correntes de chamas. Muquianil passou um dia inteiro aprendendo a criar correntes de chama. Quanto a asas da Fênix acendendo aos céus, ela passou mais de meio mês. Muquianil era um talento marcial de sétimo grau e ela também tinha uma compatibilidade de fusão de origem do fogo de sétimo grau, ao mesmo tempo em que tinha um corpo com a linhagem inata do pássaro Vermilhão. Em comparação com ela, Muquianil levou um tempo ainda maior. Muquianil estava bem ciente o que significava Lin Ming tendo uma velocidade de prática tão terrível. Embora mesmo Muquianil achasse isso difícil de acreditar, já que Muquianil havia dito que era assim, isso não poderia ser falso. Esse Lin Ming. Ele tem um corpo de atributo duplo, seu talento é incrível e ele tem a percepção de um gênio monstruoso. Não só isso, mas ele tem uma intenção marcial e também controla uma alma do trovão de grau terra. Como essa pessoa pode existir nesse mundo? A intuição de Muquianil disse que Lin Ming deve ter experimentado alguma oportunidade de sorte que desafiava o céu. Havia inúmeras oportunidades de sorte que poderiam ser encontradas no continente da queda do céu e havia muitos gênios que conseguiram obter essas chances. Havia mesmo algumas pessoas que passaram da mediocridade para um patamar de mestre do dia para a noite. No entanto, Muquianil analisou cuidadosamente os resultados de Lin Ming e chegou à conclusão de que seus resultados não eram necessariamente todos por causa dos benefícios de uma oportunidade de sorte. Sua estrutura e cultivo poderiam ser obtidos por algumas chances de sorte. Mas sua percepção e intenção marcial devem ser um talento inato. Quanto a essa alma do trovão de grau terra, Ewer já me contou todo o processo de como isso aconteceu. Foi tudo porque Lin Ming arriscou sua vida para obtê-la. A sorte era um fator, mas o próprio Lin Ming era a parte mais importante. Independentemente de tudo, o próprio Lin Ming é um talento perfeito. Se os céus deram a Lin Ming uma chance, então, agora, o atual Lin Ming também é uma chance da Ilha da Divina Fênix. Se a minha Ilha da Divina Fênix puder superar esta crise do Mar do Sul, a minha Ilha da Divina Fênix viverá tempos prósperos, Mu Yuang respirou fundo quando pensou até aqui. Ela olhou para Mu Kianil. Os olhos de Mu Kianil não se moviam, desconhecia-se no que estava pensando. Nos palco, Lin Ming ficou com os olhos fechados. Seus pensamentos ainda estavam imersos nesse momento passageiro quando ele usou as asas da Fênix acendendo aos céus, percebendo seus conhecimentos e deixando a energia de origem do fogo fluir livremente. Um momento atrás, ele só sentiu que a energia de origem do fogo dentro de seu corpo tinha atingido o extremo e ele tinha que liberar ou então ele teria ficado doente. Ele teve uma revelação naquele momento e foi capaz de recordar a fórmula de lei para asas da Fênix acendendo aos céus da segunda camada da crônica divina proibida do pássaro Vermilhão. Então, ele conseguiu usá-la suavemente sem qualquer sensação brusca, como se ele tivesse praticado essa habilidade há muito tempo. A razão pela qual Lin Ming conseguiu aprender a crônica divina proibida do pássaro Vermilhão a tal grau e com tal velocidade tinha pouco a ver com sua percepção. Era quase completamente por causa da semente do Deus Herege. Com a semente do Deus Herege, o poder do fogo dentro do corpo de Lin Ming foi constantemente nutrido. Não só era extremamente poderoso, mas também extremamente obediente. Quando necessário, de repente poderia entrar em erupção do seu estado comprimido, aumentando instantaneamente a força de Lin Ming em grande escala. Com uma força de controle tão forte, cultivar a crônica divina proibida do pássaro Vermilhão era, naturalmente, muito mais rápido e fácil. Nessa partida, apesar de não ter conseguido chegar a um estado onde o seu cultivo foi consolidado, permitia que Lin Ming obtivesse mais percepções e uma compreensão mais profunda da crônica divina proibida do pássaro Vermilhão. Se ele pudesse estabelecer tal base, seria mais fácil praticar a crônica divina proibida do pássaro Vermilhão. Havia muitas habilidades marciais encontradas dentro da segunda camada do método de cultivo crônica divina proibida do pássaro Vermilhão. Esta era também uma benção muito conveniente para Lin Ming. Antes, o estilo de ataque de Lin Ming era muito singular. Além do fluido como seda, ele tinha a agulha de metal do dragão serpente e a aniquilação fogo-trovão. A aniquilação fogo-trovão e a agulha de metal do dragão serpente eram ambos movimentos de finalização. Quanto ao fluido como seda, essa não era uma habilidade marcial pura. Assim, na maioria das vezes, Lin Ming usava a técnica básica de lança. Por exemplo, dragão de inundação vai para o mar, flores na tempestade e assim por diante. Quando seu cultivo era menor, isso era completamente suficiente. Mas agora, era cada vez mais evidente que essa era uma fraqueza dele. Uma batalha é de fato uma boa maneira de melhorar minha força. A competição neste banquete é realmente um bom lugar para me temperar. Lin Ming pensou com alguma felicidade. Ele engoliu uma pílula e confiou em sua formidável vitalidade sanguínea para restaurar sua verdadeira essência. Ele segurou a lança pesada profunda e suave em suas mãos, sua voz clara soou no ar, quem é o próximo?